E aí pessoal, Castelo aqui, e hoje eu tô aqui com o Project Argo, nada mais do que um competitivo aí do Arma 3. E logo em seguida, eu tô vendo aqui que tem 3 modos de jogos, tá pessoal? Pra adquirir esse game, eu vou deixar o link do tutorial aí na descrição do vídeo. Então vamos aqui no primeiro, Show Servers. Bom, entrando aqui, a gente já vê aqui a lista de servidores, aqui tem 9 de 10. Então tá faltando 1 jogador. Pronto pessoal, começando aqui, deixa eu ver aqui, eu não quero ser Sniper. Pronto, vamos spawnar aqui, primeiro a gente tem que linkar aqui, começando. Lembrando pessoal que não é o mod, tá? É um game dependente aí da Bohemia Interactive, que é a mesma produtora aí do Arma 3. E o modo aqui é em primeira pessoa, tá? Não tem aquele zoom que a gente é acostumado a ter no Arma 3. E pelo que eu tô entendendo aqui, esse modo a gente tem que linkar, linkar, fazer a ligação aqui, ó. Eu já tô tomando esse aqui, o outro amigo tá tomando ali, e daqui eu vou pegar o número 2. A gente tem que completar aqui esse ciclo, já completei aqui. Vamos ver aqui, só pego o número 2 ali. 40 metros. Então aqui com bastante cautela. Ah, o amigo já pegou aqui o número 2. Deixa eu me esconder aqui. A gente agora tem que fazer o link ali com o M, pessoal. As partidas variam, tá pessoal? De 15 minutos até meia hora. É, player... Nossa, o cara não morre, véi. Que que é isso, véi? O cara não morre, mano. É, o time, pessoal, são 10 player. É, 5 de um lado e 5 do outro. O cara não morre, véi. Tem sistema de airdrop também, pessoal. Não sei mais ou menos como é que funciona ainda. Acabei de entrar aqui no game. E aí, ganhamos aí o round e conseguimos completar o ciclo ali. Conseguimos linkar. É, vou... Deixa eu ver. A gente tem que linkar aqui o M com o A, né? Então vamos dar respawn aqui. 150 metros. O game é bem divertido, pessoal. Então, você adquirir esse game. Eu fiz o tutorial aí. O link do tutorial tá na descrição do vídeo. É... Nossa, 1%. Vou conseguir linkar esse aqui, hein? Vamos ver se o cara vai conseguir me dar um cover aí. O game tá totalmente free, tá, pessoal? É um game independente. O procedimento aí tá na descrição do vídeo pra você baixar. E instalar aí. E você ter esse game aí na sua conta Steam. Toma, infeliz. Sai daí. Nossa, temos... Temos que fazer o que aqui? 7%. Aí, consegui, pessoal. Consegui. Geralmente vai vir inimigo por ali. Nossa, nossa, nossa. Granada. Nossa, o cara jogou granada por ali. Nossa, é amigo, velho. Realmente, cara? Você é tão maluco? É tão maluco. Desculpa, mano. Deixa eu mudar aqui pro canal do grupo. Desculpa, mano. Desculpa. Mateu... Mateu o cara sem querer ali. Sorry, man. Cara, parece que não aceitou muito a minha desculpa. Mas foi mal, man. Foi sem querer. Deixa eu ver... Falta completar ainda aqui o ciclo, pessoal. Vamos jogar uma granadinha por ali. É o de cá. É o de cá. É o de cá. Parece que eu vi um cara aqui, hein. Aí, 97%. 99%. Consegui, pessoal. Conseguimos aí. Dá pra tirar noção do que tem que fazer nesse primeiro mod aqui, tá, pessoal? Eu acho que tem um que tem que plantar. Esse daqui tem que fazer... Tem que linkar. E o outro eu não testei ainda, tá? Vamos lá mais uma vez. Temos que fazer... Linkar aqui o primeiro. 65 metros. Que é um B. Depois a gente faz a ligação ali com dois. Vamos. O colega aqui vai fazer a ligação. Deixa eu dar um cover aqui pra ele. Lembrando que o link, pessoal, do tutorial pra você adquirir esse game... Tá na descrição do vídeo, tá? É um game totalmente independente. Apesar que ele é um competitivo do Arma 3. Mas ele é um game independente, como outro qualquer. Ele vai fazer o download. E você vai... Instalar. E ele já fica na sua biblioteca para sempre, né. Vamos aproveitar enquanto tá free, né. Eu não sei se ele vai ficar sempre de graça aí. Eu acho que ainda tá saindo atualizações, né. Pra... Correções de bug e essas coisas. Mas vocês tão vendo aí que ele roda... Tá rodando bem lisinho. Vamos lá, companheiro. Acompanhar aqui o companheiro. Falta comendo ali embaixo, hein. Acho que a gente agora tem que pegar o M ali pra linkar. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, hein. Tem que pegar o M, hein. Vai, Feliz. O cara já tava indo ali com muita sede ao pote. Até airdrop ali, ó. Airdrop. Nossa, tem gente aqui, véi. Olha, os amigos já estão aqui, pegando. Já estamos completando o ciclo aí, pessoal. Completamos o ciclo mais uma vez aí, ganhamos. Vamos... Aí, pronto. Já acabou aqui, pessoal. Foi bem rápido. Como eu falei que... Depende da partida, né. Pode demorar 15 minutos, 10 minutos ou meia hora. A partida. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Foi mais uma apresentação. Tenho muito o que aprender ainda desse modo competitivo aí do Arma 3. Lembrando que é um game independente, não é mod, tá, pessoal. E o link pra você adquirir esse game e colocar na sua lista da Steam. Tá aí na descrição do vídeo. Então, fuzila aí o like. Se inscreve no canal aí, se não for inscrito, beleza. Compartilha o vídeo pra seus amigos aí. Garantir esse game, beleza. Então, valeu. Até mais.